Eu quero saber, desde quando você é hétero, mamãe sabia que você era, pô, gay né filho, agora do nada você quer me, pô, me entristecer falando que é hétero? Como assim, o facada? Mamãe já tinha aceitado, mamãe tá triste, mamãe tava cheia de orgulho de você, sempre quis, pô, você com facada, e agora, pô, você é hétero? Você chupa a xoxota? Que nojo! Namaciota! Chupa a xoxota é uma coisa linda, Beto!